A China reportou nesta segunda-feira o terceiro caso fatal e mais de 140 novos casos de pessoas contaminadas por um vírus misterioso. O novo tipo de coronavírus foi descoberto em Wuhan, no centro do país, enquanto dois casos foram identificados na Tailândia e outro no Japão. Quero enfatizar e apontar que desde o início da epidemia, a China teve uma atitude séria, cuidadosa e profissional para ativamente lidar com a doença e formular um estrito plano de prevenção e controle. Não poupamos esforços para tratar pacientes, estamos fazendo um bom trabalho de gerenciar os que tiveram contato com doentes e lançamos uma investigação epidemiológica. Também divulgamos informações importantes sobre a prevenção da epidemia e controle em tempo hábil, além de lançar campanhas públicas de conhecimento preventivo. A rápida propagação do vírus inquieta as autoridades chinesas às vésperas da movimentação de milhões de pessoas para as comemorações do ano novo lunar no próximo sábado. O novo vírus causou alerta pela conexão com a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS, que deixou quase 650 vítimas na China entre 2002 e 2003. Até o momento, não foi confirmada nenhuma transmissão de pessoa para pessoa, mas as autoridades já disseram que esta possibilidade não pode ser excluída.